Olá, bem-vindos a mais um palestra do CONCAF. Eu me chamo Milena Nogueira e sou mestranda em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual da Paraíba e também sou diretora da divulgação aqui do CONCAF. E é com prazer que eu apresento a vocês o professor doutor Santiago de Palma, que irá ministrar a palestra intitulada A Impressão 3D e seus potenciais usos no desenvolvimento de medicamentos. O professor Santiago, ele é farmacêutico bioquímico e doutor em ciências químicas e também é professor em tecnologia farmacêutica e pesquisador do CONICET. Ele também é diretor na unidade de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia farmacêutica na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Agradecemos ao palestrante pela disponibilidade e contribuição e também a todos vocês pela presença. Nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida em todos os nossos canais de comunicação e aproveito para convidar vocês a se inscrever no nosso canal do YouTube e também a conhecer a área de associados no site com CAF.com.br. Vou palestrar a todos. Olá a todos. É um gosto participar deste Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia e, por por suposto, quero agradecer esta invitação para poder transmitirle algumas coisas que têm que ver com a impressão 3D de medicamentos e seus potenciales aportes na manufactura deste tipo de produtos. É importante destacar a modo de introdução que a tecnologia de impressão 3D vem a incorporar-se a um selecto e moderno grupo de tecnologias que seguramente todos vocês têm ouvido, que têm que ver com a indústria 4.0. Aí podemos incluir tudo o que tem que ver com a realidade aumentada, todos os sistemas relacionados à computação em nube, internet de as coisas, sistemas de integração, robótica, big data e, por suposto, aí impacta a tecnologia de impressão 3D. Isto vai ter consequências importantíssimas nos sistemas sanitários em virtude de que todas as tecnologias 4.0 em futuro vão ter uma marcada preponderância no sistema sanitário, já seja na prevenção, no tratamento, no diagnóstico de diversas patologias. Agora bem, se nos metemos de no mundo da impressão 3D, é importante destacar que é uma metodologia que se utiliza claramente para obtener objetos sólidos tridimensionales mediante o que se chama manufactura aditiva. Ustedes seguramente han visto que, na atualidade, este tipo de manufactura se utiliza, por exemplo, para o diseño de simples objetos plásticos, tipo souvenirs, pero que também está tenendo seu impacto marcado na produção de alimentos, de vivendas. Aqui vocês podem observar uma impressora 3D de vivenda, a mais grande da Europa que está instalada na Espanha, na impressão de órgãos. E uma, de alguma maneira, rapidamente pode imaginarse que não vai escapar a lógica dos medicamentos para a impressão 3D. Afortunadamente, o que pode deparar no futuro, por suposto, ainda não sabemos. Agora bem, para falar de manufactura aditiva, acho que é importante destacar que devemos confrontar com outro tipo de manufactura. E eu sempre começo charlas de impressão 3D falando de manufactura sustrativa. E um dos exemplos, talvez, mais emblemáticos de la manufactura sustrativa é, por exemplo, a produção de obras de arte como podem ser estas que ha realizado Miguel Ángel, na época do Renascimento. A Pietã, o Vaticano, o David, na Galeria de la Academia, em Florencia, em Firenze, em Itália. Se vocês imaginam este artista, que eu sempre digo que, mais que um ser humano, deve haver sido um extraterrestre, porque, com bocetos, talvez seja escritos, e sem nenhum margem de erro, pudo cincelar, sustraer material de uma peça de mármol, e sacar partes de esa peça, sustraer partes do mármol para lograr semejante obra de arte com semejante definição. Agora bem, a manufactura de produtos também pode ser levada a cabo, por exemplo, com moldeo, por exemplo, neste caso, como estes huevos de chocolate, ou também por inyecção de plásticos, que também se pode considerar, obviamente, um sistema de moldeo, neste caso, com temperatura e com a aplicação da força de extrusão. Se nos vamos ao plano ou ao terreno das formas farmacêuticas sólidas dos medicamentos, o primeiro que faz é comparar os sistemas de produção tradicionales de formas farmacêuticas sólidas, como são, por exemplo, neste caso, a compreensão, a obtenção de tabletas de comprimidos, ou a encapsulação. Neste caso, também são sistemas de moldeo, porque, no caso da compactação, se aplicam forças sobre um leito de polvos que está, na realidade, circuncrito a um volume dado por o punzão superior, o punzão inferior e a matriz da comprimidora. No caso da cápsula, a compactação é muito menor, por suposto, não se aplicam forças, ou pelo menos, forças importantes, e esse volume está restringido ao volume da cápsula. Agora bem, a impressão 3D, na realidade, é um grupo de tecnologias de fabricação, que, partindo de um modelo digital, permite manipular de maneira automática os distintos materiais, e, isto é muito importante, agregarmos capa a capa de um modo muito preciso para construir um objeto em três dimensões, como vocês podem apreciar em esta figura. As aplicações em áreas biomédicas não estão encontrando limites, afortunadamente, se usa para fazer audífonos, en odontologia, em huesos, prótesis, impressão de células madre, modelos quirúrgicos, vasos sanguíneos, tejidos, piel, córnea, e medicamentos, claramente. Aí, um poderia primeiro citar as vantagens que tem a impressão 3D, indudablemente, talvez a mais importante, a fabricação de objetos 1 a 1, em forma automática, e sim a necessidade de fabricar moldes. Os objetos se produzem no lugar onde se os necessita, sem gasto de transporte, as impressoras 3D, ademais, usam só o material necessário, não existindo desperdícios, e, algo muito importante, tem a capacidade de combinar distintos materiales em diferentes capas à superficie da estrutura. A facilidade de producir distintas formas sem mudar o montagem é também muito importante. Por exemplo, para lograr comprimidos com distintas formas geométricas, existe a necessidade de mudar completamente o montagem da máquina de comprimento. Em tecnologia farmacêutica, o impacto pode ser medido de distintas maneiras, simplesmente aqui eu coloco o número de publicações, aparecendo a primeira cerca do ano 93, e hoje já temos um incremento que poderíamos verificar como completamente exponencial na aparição de estas tecnologias em publicações. Nem a falar se a esta búsqueda le agregaríamos as patentes. Agora bem, como funciona uma impressora 3D em forma geral? O mais importante é ter em conta que, independente da tecnologia ou o processo que nós utilicemos, a manufactura aditiva sempre tem um modelo digital em uma computadora, em um ordenador, por portanto, a conexão, a interface entre a computadora ou software com a impressora é fundamental. E também ter em conta que a manufactura aditiva gera estes objetos ponto a ponto, no espaço, ponto a ponto, muito importante, em capas sucessivas, e para o qual devem ter um soporte adequado, em virtude de que, como se trabalha com capas sucessivas, quando se aplica a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente, capa, as primeiras e as anteriores têm que estar solidificadas e consolidadas para servir de soporte. Em líneas generales, a pesar de que o que vemos aqui, aqui, arriba a a esquerda, se trata de uma impressora de FDM, é a decir, de Fused Deposition Modeling, é a técnica que vocês geralmente veem de impressão 3D, que é a fusão de filamentos, de polímeros, geralmente PLA, onde um ve a fonte de alimentação, a cama de impressão, obviamente um display de conexão, tudo o que tem que ver com a electrónica, e depois, a bobina, neste caso, do polímero, e os extrusores ou cabezais, e cabezais, em realidade, que vão depositando capa a capa, tridimensionalmente, o polímero, neste caso. Se você analiza as tecnologias ou processos que se estão imponendo na lógica de impressão 3D, podemos dividirlo, quase que arbitrariamente, em três grandes tipos de tecnologia. Em primeiro lugar, aqueles que têm que ver com os sistemas basados em extrusão desde boquinhas, um dos mais comuns, ou mais observados, onde temos a microjeringa assistida por pressão, onde os materiais de a tinta não se fundem, e aqueles onde temos o modelado por deposição de material fundido, que nos nombrou anteriormente, onde sim há uma fusão do material de a tinta. Por outra parte, temos aqueles que estão basados em radiação electromagnética, onde temos, provavelmente, a pedra fundamental da impressão 3D, a estereolitografia, onde há um fenômeno de fotopolimerização, e a sinterização selectiva láser. E por outra parte, e provavelmente mais recentemente no tempo, mas com maior impacto em tecnologia farmacêutica, os métodos basados em inyecção de tinta, onde o mais popular, e que já vamos ver que tem um impacto marcado em tecnologia farmacêutica, a deposição de gota sobre sólido. Simplesmente para que vocês se den uma ideia, um pode rapidamente dividir estas tecnologias, e aqui vemos um esquema muito rápido, onde, por exemplo, no caso do FDM, o Fusion Deposição Modeling, temos os filamentos de polímero, que podem ser um ou dois polímeros, os sistemas que conducem a as boquinhas de impressão, a cama de impressão, e, bom, depois há um sistema onde se recolecta o material de descarte, e se vai construindo, com a aplicação do filamento fundido, o objeto em forma tridimensional. Em caso, por exemplo, de os sistemas de deposição de gota sobre sólido, o que há é uma cama de polvos em uma plataforma de fabricação. Essa plataforma de fabricação tem um rodilho que vai extendendo a cama no eje I, e um sistema de inyecção vai depositando gotas de aglutinante sobre essa capa de polvos. Obviamente, depois aparece outra capa de polvos e outra capa de aglutinante, e isso vai generando a forma farmacêutica. Esta tecnologia, como se imaginaram, é muito análoga a as tecnologias de aglutinación convencional de tecnologia farmacêutica, como a granulación, e, por tanto, han tenido muito êxito em sua incorporação na tecnologia farmacêutica. Depois, temos as técnicas, por exemplo, a estereolitografia, onde existe uma cama onde há uma resina líquida que pode ser fotopolimerizável. Então, há uma fonte láser, o escâner, que vai fotopolimerizando e solidificando a superfície e a plataforma se vai movendo nos ejes X e Z. Em caso de a sinterização láser, o que ocorre é que a cama é de sólidos, igual que neste processo, mas, em lugar de agregar uma gota de um aglutinante, aqui há uma fonte de energia láser que vai sinterizando, fundindo selectivamente partes de essa capa de polvo para obtener a forma farmacêutica final. Essa sinterização láser é um processo térmico, que aplica muitas temperaturas sobre o lecho de polvos e vai consolidando essa formação da forma farmacêutica. Todo o material que não se sinteriza serve de soporte e, uma vez finalizada a peça, pode ser retirado e reutilizado. Lógicamente, esta tecnologia, aqui eu mostro um trabalho bastante novo, do ano 2018, se está aplicando em tecnologia farmacêutica, obviamente para activos que resistem temperaturas de sinterização. Em este caso, se utiliza um sistema muito sencillo, de sinterização, e excipientes, como vocês podem apreciar, comumente utilizados em tecnologia farmacêutica. O interessante é que, com este processo de sinterização láser-selectiva, se podem obtener formas farmacêuticas altamente porosas e se pode regular a liberação de os activos. Como vocês podem apreciar, essa sinterização pontual em as zonas do lecho de polvos vai producendo que estes sistemas tenham porosidade variable e essa porosidade variable pode ser medida. Estes sistemas tenham a capacidade de tomar água de forma muito rápida, como vocês podem imaginar, e isso produz decididamente sistemas de administración, por exemplo, oral, com um uptake de água muito promissorio, por exemplo, para o diseño de sistemas oro dispersos. Em a deposição de gotas sobre o líquido, como eu lhes havia comentado, há um sistema onde há um rodillo que vai esparcendo o sólido sobre uma cama de polvos. E o movimento NXI vai producendo a deposição de uma gota de um aglutinante e, depois, este próprio rodillo, depois de que a cama vai descendendo, vai agregando mais aglutinante e se vai obtenendo a forma farmacêutica final. O interessante de a deposição de líquido sobre sólido ou deposição de polvos, como se suele chamar, é que esta tecnologia, se introduzco mais recentemente no campo da tecnologia farmacêutica, é a tecnologia que deu lugar ao primeiro medicamento impreso 3D aprobado a nível mundial, que foi nos Estados Unidos, obviamente por a FDA, e o medicamento é producido por a empresa Prisia Farmacêutica e é levatiracetam en tabletas para uma suspensão oral sublingual de este activo utilizado para a epilepsia. Utiliza a técnica antes mencionada, podem obtenerse comprimidos, en realidad não são comprimidos, são impresos de até 1 grama, vehicularse activos suspendidos e aglutinante e se obtienen formas farmacêuticas ao igual que com a sintetização de elevada porosidade. Os métodos basados na extrusão também se exploraram na tecnologia farmacêutica e muito. O modelado por deposição fundida utiliza claramente plásticos termomoldeables como o o o polivinílico, o PLA, o etilvinil acetato. Mientras tanto, a extrusão semisólida ou microheringa o que faz é depositar semisólidos que depois podem ser entrecruzados ou consolidados com secado, pero neste caso não há um calentamento do sistema na zona de inyecção e da boquilla, senão que se imprime um semisólido, um escáforo semisólido que depois deve ser consolidado por um processo posterior. A vantagem claramente é que não se utilizam temperaturas altas e a desventaja é que tem que someterlo a um processo posterior que incluso pode cambiar a forma geométrica que se busca. Agora bem, em linhas generales a impressão 3D tem uma evolução no tempo, estas são as duas impressoras que nós, por exemplo, temos no laboratório, no laboratório de investigación, como vocês podem apreciar, uma das é uma impressora de doble boquilla de FDM, com a que se obtienen distintos tipos de souvenirs em na vida cotidiana. Agora bem, por exemplo, nós, no laboratório, o primeiro programa que fizemos é fazer este jogando, este maestro de Ioda que temos deixado em nosso nano-mogalino. A técnica de Fusion Deposition Modeling é uma técnica muito versátil, muito utilizada em diferentes campos e em tecnologia farmacêutica muito mais. Se você faz um análise de quanto se usou esta tecnologia e o divide, por exemplo, em formas farmacêuticas, pode encontrar que a maior parte de as formas farmacêuticas utilizadas utilizando FDM são tablets ou comprimidos, seguindo muito de cerca por as cápsulas e alguns filmes orais. Qual é o problema do FDM? Tenendo em conta que se parte de um polímero filamentado que se lhe vai agregar o activo, o gran problema que tem é a escasíssima possibilidade de cargar fármacos. Esos fármacos são cargados por gradiente introducendo o filamento do polímero em uma solução do fármaco e claramente as cargas não superam o 5%. Agora bem, a indústria farmacêutica já sabe desde há muitos anos utilizar tecnologias de extrusão e a impressão 3D não ficou fora de isto e um pode recurrir a o que se chama a extrusão farmacêutica de fusão em caliente que tem que ver com repeletizar os polímeros que vão a a impressora FDM cargando-la fundindo esses polímeros cargando-la activo e depois mexendo e repeletizando o filamento para ser obtenido em este caso agora a capacidade de carga chega quase a um 25% muito interessante se isto comparamos com a extrusão semisólida de jeringa asistida o que se busca é obtener uma formulação de essa natureza de uma natureza semisólida e o problema é que tem que poder formar o objeto sem colapsar então se isto é o que buscamos a capacidade de imprimir depende da viscosidade de esse semisólido porque se a viscosidade é demasiado alta obtruímos a boquilla e se é demasiado baixa o material não admitirá ou adquirirá uma consistência baixa e a estrutura colapsará em um artigo de revisão reciente em uma revista especializada em impressão 3D mas obviamente não a impressão 3D farmacêutica há um artigo muito interessante de investigadores australianos e chinos onde se analiza a aplicação do 3D em a manufatura de medicamentos e se vocês podem observar esta cincoscripto tem absolutamente interessantes em nossa área de trabalho a liberação controlada a possibilidade de obtener polipil vocês sabem que muitos pacientes polimedicados principalmente pacientes crónicos de edade avançada toman muitos medicamentos por dia e isso faz que diminuiu a sua adherência a impressão 3D poderia proporcionar uma estratégia muito interessante de lograr em um só uma só píldora em um só compacto em este caso em um só impreso todas as doses que esse paciente necessita com a consequente vantagem que trae que é um aumento na adherência sistemas gastroretentivos por exemplo oro dispersables e também formulações de tipo pediátricas aqui podem observar alguns exemplos de isto por exemplo paracetamol com formas geométricas variadas teofilina com esta forma de radiador que vai fazendo liberaciones diferenciales aqui tem formas farmacêuticas em forma de panal de abeja onde um obviamente de este entramado vai tendo liberaciones diferentes sistemas de crono tablets é dizer de liberación secuencial em tempo em este caso com diltiacem sistemas flotantes sistemas multilayers por exemplo para polipils onde um pode ter distintos activos ubicados em distintas partes do impresso a versatilidade dos sistemas de impressão são muito grandes e se podem produzir todo este tipo de formulaciones farmacêuticas também há aproximações muito curiosas algumas de estas estamos explorando no laboratorio que têm que ver com incorporar activos em scaffolds impresos que podem ter por exemplo ventanas ou poros de distinto tamaño como vocês veem aqui os poros van sendo cada vez menores e essas ventanas estas cápsulas impresas por 3D van a producir liberaciones diferentes então uno pode pensar en um activo incluso compacto ou polvo que se incorpora a este tipo de cápsulas 3D e lograr liberaciones diferentes quando uno compara en este caso iloclorio teacida se ven porcentajes de liberación versus tiempo muy diferentes dependiendo la porosidad de la forma farmacéutica resumiendo esta introducción existen muchos ejemplos de formas farmacéuticas sólidas orales producidas por tecnología de impresión 3D ya sea por vintage printing de posición de la gota sobre sólido por FDM y se opieren distintos tipos de sistemas para distintos estudios distintas formas farmacéuticas y con distintos excipientes la mayoría de ellos utilizados por autoridades sanitarias aprobados por autoridades sanitarias perdón entonces van a ver ustedes una gran cantidad de activos explorados con estudios realmente muy interesantes y esto solo a mayo del 2018 desde el 2018 a la fecha esto ha crecido realmente en forma impactante en la segunda parte de esta charla les voy a mostrar lo que nosotros hacemos a nivel de investigación en nuestro laboratorio aquí vemos a María Eugenia Barberis que es una alumna de doctorado de nuestro grupo de investigación trabajando en este caso haciendo una impresión en una campana de flujo laminar porque las impresiones deberían ser estériles la computadora conectada y la impresión en marcha nosotros a diferencia de las otras técnicas que actualmente se ven y que les acabo de mostrar decidimos diseñar una impresora que permita obtener formas farmacéuticas reemplazando otros procesos pero con algunas premisas predeterminadas la primera es que las operaciones o procesos fueran previamente utilizados en tecnología farmacéutica por ejemplo la fotopolimerización láser no es una técnica que se utiliza en tecnología farmacéutica y por lo tanto conlleva muchas dudas desde el punto de vista de la aplicación principalmente por los residuos tóxicos y las cosas que ustedes se pueden imaginar de la mano de operaciones y procesos previamente utilizados consideraciones relacionadas a los excipientes para los cuales buscábamos excipientes seguros aprobados por las autoridades sanitarias también estos materiales no solo deberían servir como rellenos sino también idealmente modular la liberación y lograr un proceso simple y económico es así que nosotros avanzamos en un proceso que originalmente en español se denominó physics que fue y está actualmente protegido bajo una patente del año 2020 que trabaja sobre una lógica de fusión a bajas temperaturas de la tinta del excipiente generalmente lípidos y polímeros la incorporación del principio activo en esa tinta fundida la carga de la tinta fundida ya con el fármaco incorporado dentro de una jeringa de impresión que está termotatizada para mantener fundida la tinta la impresión secuencial la solidificación de esa tinta que tiene el activo cargado y luego la repetición del proceso de impresión solidificación para obtener la forma farmacéutica final esto luego fue incorporado una técnica sobresimplificada que ahora ya se denomina mesopep por melting solidification printing process que básicamente es lo mismo que les mostré anteriormente solamente que la tinta ya parte del principio activo mezclado con el lípido o el polímero ese lípido mezclado se funde se homogeniza se agita se carga y se imprime cuál es la tinta ideal para nuestra tecnología cuál es esa tinta ideal bueno obviamente que funda a temperaturas bajas para no sobrecalentar el activo que incorpore el fármaco homogéneamente que se extruya a través de la boquilla que solidifique a temperatura ambiente para que se pueda obtener capa a capa la forma farmacéutica y no interaccionar la tinta con el ingrediente farmacéutico activo obviamente ese excipiente tiene que ser seguro y de bajo costo dicho esto se obtuvo se fabricó en estrecha colaboración con una empresa que fabrica impresoras 3D también ubicada en nuestra ciudad de Córdoba aquí en Argentina una impresora 3D que funciona funciona por fusión y solidificación de materiales aquí la ven a la camisa termostatizada aquí está directamente la conexión a la impresora claramente lo que se hace es un diseño por computadora que luego ha sometido a algún proceso que les voy a mostrar más adelante y luego ese proceso se pasa al lenguaje de la impresora y se procede a imprimir este diseño por computadora hay que convertirlo a través de un programa en este caso usamos un programa que se llama Repetir que hay que convertir el modelo 3D a un lenguaje de coordenadas ¿por qué? porque la impresora lo que lee es coordenadas es decir ¿dónde tengo que depositar en el eje X y Z mi gota fundida para que solidifique? por supuesto está muy claro el software permite calcular la altura de las capas o setear mejor más que calcular la altura de las capas el grosor de las paredes el número de capas el porcentaje de relleno los patrones de impresión entre otras cosas y bueno nosotros aquí fuimos obteniendo formas farmacéuticas ahí les muestro una que tiene incorporado aire porque quisimos diseñar como vamos a ver un sistema de gastro retención es decir que flote a nivel de estómago se hicieron todos los diseños estructurales de esta forma farmacéutica y se fueron estableciendo cortes es decir cuánto aire iba a ser incorporado o cuántas paredes le íbamos a poner a la forma farmacéutica obviamente luego de la impresión definitiva esa forma farmacéutica es sellada acá la dejamos abierta a los fines de mostrarla es sellada con una capa final que deja aire en el interior de la forma farmacéutica se establecen todas las variables material de la capa el tiempo la velocidad la altura de la capa las temperaturas etcétera y se obtiene la forma farmacéutica pero como siempre yo digo las primeras experiencias no son buenas entonces al principio obtuvimos materiales que colapsaban formas geométricas que no eran las mejores pero bueno fuimos avanzando fuimos definiendo formas fuimos aprendiendo como cualquier tecnología nueva y como ustedes pueden apreciar en este vídeo hoy podemos imprimir usando nuestra tecnología sin mayores problemas se va depositando capa a capa en este caso la tinta aqui comparamos un comprimido en forma oblonga en este caso de un antibiótico con nuestro sistema con este enrejado con aire usamos como farmaco modelo rico vendazol un antiparasitario de uso humano y veterinario queríamos lograr que el impreso flotara porque es en el estomago donde debe disolverse este fármaco y usamos como tinta en este caso un lípido gerusire 5013 logramos efectivamente con algunos de los cortes a partir del 30% con esta incorporación de aire que el sistema flotara porque cuando aumentamos la cantidad de aire el sistema colapsaba y no flotaba entonces lo llevamos al equipo de disolución y verificamos que durante una cantidad de tiempo determinada ese sistema flotara en el medio adecuado en este caso medio ácido por supuesto como todo desarrollo farmacéutico esto ha sido recientemente publicado en el International Journal of Pharmaceutics en el año 2020 en plena pandemia pudimos hacer análisis de infrarrojo para verificar que no existían interacciones a nivel de grupos funcionales a nivel químico entre la tinta y el fármaco también hicimos difracción de rayos X para verificar que no existían cambios polimórficos ni en la tinta ni en el activo y tratándose de un método que trabaja por cambios de temperatura hicimos por supuesto calorimetría de estos sistemas y lo interesante es que fuimos variando la concentración o la relación en realidad de tinta conforme le agregábamos activo y fuimos viendo que en el rango extruible porque por supuesto hay rangos en los que no se puede destruir el material el comportamiento térmico es lineal de esta manera uno puede asumir que no existen interacciones térmicas en la tinta por la carga del principio activo también le sacamos fotos con microcopia electrónica de barrido y ahí ustedes pueden apreciar en estas fotos realmente de que este proceso es un proceso de manufactura aditiva acá ustedes pueden apreciar capa a capa como se va formando la forma farmacéutica aquí lo ven también más claro y también podemos apreciar las cámaras de aire que se forman en este enrejado utilizo algunas palabras que les pido mil disculpas si en portugués no se entienden muy bien estos sistemas de cámara de aire donde el sistema le permite luego la posterior flotabilidad pero claramente se trata de un sistema que tiene un enrejado de posición 3D también hicimos con análisis elemental aprovechando que el activo tiene un átomo de azufre pudimos ver que se distribuía homogéneamente en la forma farmacéutica ahí están todas las los integrantes de la formulación y pudimos ver claramente que este la el fármaco se distribuía homogéneamente como una prueba inicial de lo que luego sería este un análisis de homogeneidad de contenido que es lo que hicimos por supuesto la uniformidad de peso de las formas farmacéuticas que aproximadamente tenían 824 miligramos con su desviación promedio de un 1.2% por lo tanto claramente cumple con la uniformidad de peso por otra parte hicimos uniformidad de contenido de acuerdo a test farmacopéicos donde ustedes saben que el contenido debe estar dentro de lo rotulado entre el 85% y 115% y se pudo claramente determinar que la uniformidad de contenido de nuestros impresos cumplen con la uniformidad también una duda que teníamos era si estos impresos eran resistentes mecánicamente hicimos un test de friabilidad obteniéndose solamente un 1.12% de pérdida de peso lo cual obviamente es muy interesante por una forma que no está compacta que es impresa también medimos la dureza una duda que teníamos era si la dureza de estos sistemas realmente iba a ser apropiada y pudimos observar que tiene durezas bastante altas para ser material lipídico impreso controlamos la dosis siempre pensando de que una de las ventajas de impresión 3D es claramente la posibilidad de manejar la dosis en tiempo real hicimos un control de modificación de peso requerido y volumen con los distintos cortes aquí ven los tamaños y podemos pudimos verificar que podemos modificar el peso y de acuerdo a la modificación de peso modificar las dosis observándose una correlación lineal que puede ser modificada solamente por la computadora viendo que a medida que aumenta el porcentaje se correlaciona linealmente con la dosis esto es muy importante porque permite postular este método como un método de ajuste real y en tiempo real de la dosis hicimos ensayos de disolución en un método convencional en un disolutor para rico vendasol y lo más importante es que pudimos verificar la flotabilidad de los sistemas conforme el tiempo iba pasando a raíz de los cortes que incorporaban aire y lo más interesante es que pudimos manipular con las tintas las cinéticas de liberación desde cinéticas de liberación muy rápidas a cinéticas de liberación controlada prácticamente de orden cero esto es muy importante porque esto determina que el sistema el método de impresión permite controlar variables en tiempo real con cambios muy sutiles en la composición de las tintas o en la geometría de lo que uno puede imprimir y por último hicimos algunos estudios en vivo en perros recuerden que es un antiparasitario que se utiliza mucho en perros y ustedes pueden observar la flotación en vivo a través de un estudio radiográfico de la forma farmacéutica en el estómago del animal esto realmente es muy interesante vamos a ir haciendo avances en esto que fueron un poco frustrados por la pandemia que nos acoge mundialmente pero lo que sigue a esto es poder ver la farmacocinética de este antiparasitario por último y para ir cerrando creemos que las ventajas de la impresión 3D son muy altas pero que también tienen algunas desventajas nos van a permitir en el futuro tener una versatilidad geométrica en tiempo real que nos va a permitir cambiar la liberación como hemos visto y la gastro retención vamos a poder combinar materiales vamos a poder diseñar medicamentos a medida en medicina personalizada tratamiento desatendido dosificación individual y cuando preparemos medicamentos a pequeña escala sin duda vamos a poder mejorar la calidad desde el punto de vista de las desventajas obviamente son procesos lentos la velocidad es baja por supuesto comparado con la compresión las comparaciones a veces no tienen mucho sentido porque son procesos distintos pero si hay que decirlo no todos los materiales van a poder ser impresos y quizás la limitación más importante comparándola contra la compresión lógicamente siempre comparándola contra la compresión es que existen limitaciones en los volúmenes de dosis porque no haber compactación solamente impresión las dosis altas van a terminar en una forma farmacéutica de gran tamaño que va a ser complicada de ser tragada por la vía oral la adaptación a GMP o a Good Manufrucering Practices no es un problema como ya les dije ya existen empresas farmacéuticas a nivel industrial que utilizan impresión 3D aquí tienen la planta de Apricia que fabrica esta píldora anticonvulsivante pero también por ejemplo en el Reino Unido en Inglaterra la empresa FAF RX ya fabrica impresoras para Compounding Pharmacy formulación magistral preparación a pequeña escala manipulación como creo que es la mala traducción del español al portugués con respecto al Compounding Pharmacy con impresoras que responden claramente a la lógica de GMP y bueno seguramente en el futuro vamos a tener nuevos sistemas de liberación impresos por 3D pruebas de concepto geométrica vamos a avanzar mucho con esta técnica en medicina personalizada esto va a ser uno de los más importantes avances que vamos a tener vamos a poder aplicar materiales y combinarlos y vamos a poder producir a pequeña escala o a nivel industrial también con más velocidad por ejemplo con impresoras con múltiples extrusores sin duda el desafío es avanzar sinérgicamente en dos aspectos para obtener medicamentos impresos por 3D vamos a tener que diseñar más y mejores procesos y equipos y vamos a tener que trabajar mucho en ciencia y tecnología de materiales para poder combinarlos así que bueno muchísimas gracias por la invitación espero que esta charla les haya sido de utilidad les dejo mis correos electrónicos el de la universidad y el mío personal y bueno muchísimas gracias aquí les dejo también una foto de mi grupo de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba muchas gracias gracias gracias